Esse monte de boletins de ocorrência e medidas protetivas não impediram que essa cena acontecesse. Primeira facada, eu achei que eu ia morrer, porque o sangue espirrou nele. Aí ele foi e me segurou. Quanto mais ele me furava, mais eu falava, Deus me protege. E ele gritava, fala que você me ama. O crime aconteceu em agosto de 2015. A vendedora levou cinco facadas do ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. A justiça já tinha dado uma ordem para que o homem não se aproximasse dela. Mas Rafael invadiu a casa da vendedora, a esfaqueou várias vezes e ainda zombou da medida protetiva. Ele começou a enfiar aquela medida na minha garganta. Então, machucava. E ele falava o que nessa hora? Gritava. Aqui, o que eu faço com a sua medidinha? Grita. Grita. Olha o que eu faço com a sua medidinha. Cadê? Chama lá o policial. Chama a delegada. Cadê as mulheres que se unem para pegar a gente? É, mas agora esse tipo de deboche pode gerar a prisão do agressor. É que no início de abril foi sancionada uma lei que define como crime o descumprimento da medida protetiva de urgência. Na prática, funciona assim, ó. Se uma pessoa é impedida de chegar perto de alguém e mesmo assim se aproxima, a vítima liga para a polícia e o agressor pode pegar de três meses a dois anos de prisão. Só seria crime antes desse tipo penal, quando ele chegasse, xingasse ela, batesse nela, ameaçasse ela. Agora não, mesmo que ele chegue silencioso, porque ele chega silencioso muitas vezes por estratégia, para depois atacar com essa lei. Nesse caso, a gente passa a verificar uma maior consolidação da proteção imediata à mulher, que é o fundamento da lei Maria da Penha. Agora, se o homem se aproximar e também agredir a mulher, ele vai responder pelo descumprimento da medida protetiva e pelo crime que praticou. A pena será maior. Uma outra coisa importante também, bom lembrar, a questão de prestação de fiança. Logo que a polícia militar chega e leva esse cidadão que descumpriu a medida para a delegacia. Nesse caso, é vedado, é proibido ao delegado. Somente o juiz de direito analisará se a pessoa presa pode sair em liberdade sob fiança. Depois de tudo o que passou, Teia teve síndrome do pânico, tentou o suicídio três vezes. Acreditava que não teria mais paz. A mudança na lei lhe deu forças para lutar contra a violência doméstica. A mulher se sente mais protegida com certeza, então eu acho que tem que denunciar sim. A lei está mudando, isso é só o começo. Eu comemorei mesmo quando essa lei saiu, foi assim, um ap, me deu até mais vontade de lutar por outras mulheres. Antes eu tinha vergonha, hoje não. Hoje eu tenho orgulho de falar disso e nós não devemos ter vergonha, nós somos mulheres. Quem tem que ter vergonha da gente são eles. Porque quem bateu, quem agrediu, foi eles, não foi a gente. Para que ter vergonha? Eu vou embora. Eu vou embora.